Defeito significa imperfeição, falha, deformidade. Por isso, todos nós tentamos maquiar e disfarçar os nossos defeitos. E assim, tentamos fazer com que eles passem despercebidos. Ninguém quer mostrar imperfeições, mas na prática, não funciona muito bem. Quem olha de fora percebe, se não logo no primeiro momento, em alguma situação, os defeitos aparecem. Aqui propõe uma reflexão. O kintsugi é uma técnica japonesa que valoriza as falhas, as trincas em porcelanas. Peças que poderiam ser descartadas ganham um trabalho em ouro e são valorizadas por essas cicatrizes. Deste modo, exatamente o que poderia condenar aquela peça, passa a ser o que a valoriza. Que tal nos propormos este desafio? Ressignificar nossos defeitos, de tal modo que eles continuem existindo e se tornem mais leves na nossa rotina.